Fala galera, e aí? Beleza? Tamo aí, com a boleta como eu tô. Então, gente, a gente vai falar sobre, pra quem não me conhece, sobre Beto Camaiurá, né, gente? Pra quem já me acompanha muitos anos já. Pra quem já me conhece, mesmo assim, pra quem não me conhece, né, eu já vou me apresentar pra vocês. Eu sou o Bebeto Camaiurá do Alto Xingu. Ah, tamo aí, né? Se você que agora tá assistindo o meu vídeo, se inscreve agora no meu canal e ative as notificações pra você ficar buscando os próximos meus vídeos aí, pra você não perder nenhum tipo de vídeo que fica postando no meu canal, beleza, gente? Tamo chegando em 16 mil aí, graças a vocês, eu tô muito feliz, o meu canal tá crescendo aos poucos aí, mas tamo aí, a gente não vai desistir, a gente vai crescendo aí. Eu conto com vocês aí, ajuda com vocês aí. Então, é aí, gente, espero que vocês continuem acompanhando e os vídeos aí compartilhando. Eu tenho vídeo aí bastante pros outros, é, ver isso também, né, no WhatsApp, no Facebook, e outros aplicativos que você tem aí, compartilha aí pros seus amigos aí, se você achar interessante o meu vídeo aí. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre se indígena tem orgasmo. Então, gente, se indígena tem orgasmo, entende isso, gente? Muita gente tá perguntando isso, né, como é que é, vocês fazem amor lá, como é que é? A menina, a indígena geme, geme, é, como é que é, como é que é, na hora que vocês fazem amor lá, como é que vocês fazem, eu sou o homem que faz tudo ali, como é que é? É, a menina ajuda também a fazer as coisas lá, fazer as, é que vocês sabem, né, o que eu tô querendo dizer pra vocês. Então, hoje eu vou explicar pra vocês isso, mais ou menos isso, pra vocês entenderem isso. É, eu sei como é que é a curiosidade de vocês, né, eu entendo de vocês também, beleza, gente? É, eu vim explicar pra vocês sobre isso, gente. Como é que é? Então, gente, é, a indígena, né, a indígena, eu tô falando da indígena, do Xingu, não sei se outras é chines, não sei se outras tribos, eu tô falando da minha região, onde eu vivo, onde eu cresci, onde eu nasci, entendeu, gente? É, gente, é, a indígena, é, muita gente, não todas as indígenas que as índias são assim, que as meninas da Xinguana que tem, tem as outras que é tímida, né, que não vai fazer as coisas, é, tipo, conversar direito por você. Tem muita gente que é tímida lá, do Xingu, Xinguanas, que pelo que eu vejo, né, da minha visão, eu tô falando da minha visão, não sei se eu tô na visão de outras meninas, é, de outros rapazes, outras meninas também. É, na minha visão, as meninas da Xinguana é meio que, sei lá, se você chegar lá e vai conversar com ela, ela vai chegar, ela vai ficar com vergonha de você, mesmo que não conhece ela. Então, gente, é, então eu vou explicar pra vocês aí sobre isso, se é na hora de a gente fazer, na hora de a gente, a menina fica gemendo, fica muito, você sabe, é muita safada, tá ligado? Então, gente, eu vou explicar sobre isso pra vocês aí, se a menina geme, é, se a menina fica doidão, é, tá ligado? Então, gente, é, pelo que eu saiba, pelo que eu saiba, não, é, mais ou menos, não. É, fazer outras exposições, acredito que não, porque não é da nossa cultura, eu já expliquei algumas coisas aí no outro vídeo anteriores, não sei se vocês já assistiram, é, se você vai lá pedir pra ela, fazer, ficar, sei lá, tipo, de quatro, ela vai, não vai querer, tô falando, não sei se hoje em dia, não sei se hoje em dia, eu não posso falar pra vocês, é, eu sou casado, todo mundo já sabe, eu não sei se hoje em dia o pessoal faz isso, é, eu não tô, eu tô falando dos antigos, é, dos antigos, não vai falar, não vai lá, não sei se hoje em dia, é, das meninas do hoje em dia, eu vou, outro dia eu vou perguntar pra menina, ela pode falar pra mim, gente, tá, tipo, a gente grava com ela também. Então, gente, é, hoje em dia, pelo que eu vejo, muitas meninas estão se sortando falar com os rapazes, né, conversa mais, é, pelo que eu, na minha visão, que cinco anos atrás, dez anos, mais ou menos atrás, o pessoal tinha, as meninas do Xinguana, era tímida demais, não conversava direito com os homens, que não conhece, só conversava com a pessoa que, é, que conhecia mesmo, tipo, primo, conversava assim, assim, se a pessoa não conhecer direito, a pessoa não vai conversar direito, meio que ignora, entendeu? Então, é isso, gente, é, na minha visão, as meninas do Xinguana é meio tímidas, não sei se hoje em dia, é, então, eu vou falar sobre isso, as meninas, a gente, a gente não, é, as meninas do Xinguana não, não geme, entendeu? Ela não sabe se geme, ah, vai ficar gritando lá, vai fazendo as suas coisas lá, nem que nem tipo vocês, né, é, muita gente já falaram isso pra mim, é, não sei se é, 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 é bem diferente, mais ou menos, né, é bem de cultura de vocês, é bem diferente na cultura também, é bem diferente. Então, gente, é, as Xinguanas não geme, é, não vai ficar lá, gritando, não vai lá, tá falando as coisas lá, na hora de fazer amor lá, não, não vai ficar falando as coisas besteiras lá, na hora de fazer amor, vocês entendem? É, é difícil, eu acho, é, então, gente, é, isso que eu queria explicar pra vocês aí, é, não sei, eu acho que isso é estranho pra elas também, né, é, do Xinguano também não era pra normal, aos 5 anos atrás, 10 anos, não sei, hoje em dia, tô falando do que eu sei, é, não posso falar do hoje em dia, eu não posso falar isso, porque, eu não sei também, que nem eu falei pra vocês, eu posso trazer a menina que posso falar pra vocês também, eu vou gravar o, é, o vídeo comigo, pra explicar pra vocês, beleza, gente? É, o que eu saiba, eu tô explicando pra vocês, espero que vocês entendem isso, as Xinguanas, as indígenas não gêmeas, eu tô falando Xinguanas, não tô falando das outras etnias, não sei, outras etnias fazem isso também, fica lá, gritando lá, na hora de amor, vazia amor. Então, gente, é, a menina não vai, vai ficar, vai, vai fazer normal, assim, silencialmente, parece que em secreto, entendeu? É, vai vazia lá, fazendo mesmo, não vai ficar lá, gritando, tá isso, fazendo as coisas lá, não vai falar nas coisas besteiras lá, na hora de, não vai falar as coisas lá, na hora de fazer amor, vai, vai, vai vazia nas coisas, até, rolou, 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 e tal aí, gente? É, é, isso é o que eu queria explicar pra vocês, espero que vocês entendem isso que eu falei, pra vocês expliquem mais ou menos isso, é, o vídeo ficou mais ou menos explicado, espero que vocês entendem isso, é, se você gostou, dá o like, já sabe, compartilha o meu vídeo aí, pros outros verem também, é, comenta aí o que vocês acharam do meu vídeo aí, beleza? Tamo junto aí, até o próximo vídeo!